O indicador é uma espécie de nota do desempenho dos estudantes nas redes privada e pública. Para chegar ao resultado, o MEC calcula a relação entre o rendimento escolar, medido pelas taxas de aprovação, reprovação e abandono, e o desempenho em português e matemática na Prova Brasil, aplicada para crianças do 5º e 9º ano do fundamental e 3º ano do ensino médio. O resultado apontou que a matemática é o principal gargalo. Em todo o país, foi o pior desempenho nos últimos 10 anos. Em Minas Gerais, nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º, o IDEB em 2015 ficou estagnado em relação a 2013, repetindo a nota 4,8. Apesar de não ter apresentado piora, o índice ficou abaixo da meta projetada para o ano passado, que era de 5. Já o ensino médio em Minas vem tendo queda nos números nas últimas edições. Em 2011, o índice foi de 3,9, passando para 3,8 em 2013 e chegando a 3,7 em 2015. A meta para o ano passado era de 4,7. Além de Minas Gerais, apenas outros três estados, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tiveram queda do IDEB e do ensino médio em relação à avaliação anterior. É preciso debater com aqueles que vão receber esse ensino médio, e que já estão nas escolas, inclusive, que são os alunos do país inteiro, especialmente nas escolas públicas, que atendem a grande maioria dos alunos do ensino médio nesse país. Beijo!